E temos professor na área, Vaguinho Dias, será o técnico do confiança para a temporada 2025, espero que primeiro e único, isso foi até o final porque deu tudo certo. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a trajetória de Vaguinho, um pouco da biografia dele, as ideias de jogo dele, fazer um pente fino, não tão fino assim, pela passagem dele no 13, que é a mais recente, é o que a gente tem de mais quente para falar e fazer um balanço geral do que a gente espera, a guarda da passagem de Vaguinho Dias aqui pelo confiança. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e vamos lá conhecer o nosso novo professor. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like que ajuda demais a gente a manter o canal, divulga o nosso vídeo para mais e mais pessoas, sem você precisar ter muito esforço. Se você quiser mandar para o seu grupo do WhatsApp, seu amigo, eu agradeço, mas se você não tiver tempo para isso, um likezinho já ajuda mais, você não sabe o quanto nos ajuda. E também considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e um cafezinho nem é dos mais caros. E a gente mantém nosso canal aqui de pé para falar do, como diz meu amigo Mário, do maior, do melhor, do rei dos reis com confiança. Então vamos lá falar de Vaguinho Dias. Bem, quem é Vaguinho Dias? Vaguinho Dias é paulista de Sumaré, ele tem 59 anos e começou sua carreira no União Barbarense. Treino duas temporadas no União Barbarense, depois foi auxiliar técnico do Guarani de Campinas. Campinas Grande, ele terminou agora o 13. Além disso, Vaguinho, ele tem passagens por vários times, como o América de Natal, o Brusque, no qual ele foi campeão da Série D, ou seja, subiu para a C em 2019 e foi campeão. Depois teve uma nova passagem no Brusque já na Série B. Marcílio Dias, onde ele foi campeão da Copa Santa Catarina, foi uma passagem recente, mas ele é um dos técnicos que mais treinou o Marcílio Dias em toda a história. E recentemente tem uma passagem agora pelo 13, que a gente vai falar um pouquinho mais apurado. Então, são essas experiências. Claro, tem muito mais, eu estou resumindo aqui, dos times mais conhecidos e dos principais times da carreira dele. No caso, é o Brusque, foi onde ele mais trabalhou. Marcílio Dias, ele trabalhou bastante também. Tem passagens relevantes por América 13, além de uma passagem pelo Criciúma, que eu esqueci de falar. É um técnico aí que, diferente do que a gente... Diferente não, igual a gente cobrou ao longo da temporada, é um técnico experiente. Diferente do que foi a escolha pela juventude na temporada passada. Dessa vez, a diretoria resolveu apostar na experiência. E o que esperar, então, da passagem de Vaguinho Dias pelo confiança, levando em conta todo o seu histórico, não só essa recente passagem pelo 13? Mas, usando a inteligência artificial e lendo alguns artigos e vendo algumas entrevistas, Marquinho Dias, ele sempre fala em duas questões, são duas coisas que são muito marcantes. Três, na verdade. A ofensividade, ele gosta de ter seus times ofensivos, times que vão pra cima, Ainda que ele goste do famigerado 4-3-3, ele entra na decreta diretoria, que só pode jogar no 4-3-3. Ih, rapaz... Putz, cara... Mas ele gosta também de uma marcação mais alta, pressionando o adversário no seu campo de ataque. Além disso, ele gosta muito de propor, controlar o jogo. É um jogo um pouco parecido com o que foi, em determinado momento, deixa eu ver aqui recentemente, Até o jogo de Jason Guzman. Um jogo, ainda que Jason Guzman era um pouco irritante, que não criava muito, era aquela posse de bola inócua, Mas é isso que Vaguinho tenta impor nos seus times, pelo menos é o que ele fala. Não vi tantos vídeos assim, pra cravar na pedra que é assim, mas... Se ele falou, acredita no professor, não tem porquê duvidar dele. Além disso, uma característica que é muito falada na imprensa é a sua adaptabilidade. Ele se adapta ao elenco, se adapta às condições do time, então ele vai pegar times desde muita estrutura, Até pouca estrutura, vai pegar adversários fortes, adversários mais fracos, ele tem uma possibilidade de adaptação, Tanto no seu método de trabalho, quanto no jogo como um todo, o que eu acho uma boa característica. Outra coisa interessante, ao longo da carreira, e principalmente quando ele levou o Brusque, Começou esse processo do Brusque de ir pra Série B, Ele pegou um time do Brusque completamente diferente da realidade de hoje. Hoje o time do Brusque é um time até estruturado financeiramente, Mas ele pegou o Brusque ali nas vacas magras e conseguiu fazer esse Brusque ser competitivo, E ser campeão da Série D. Então, como foi falado, ele sabe usar isso, passou por uma estrutura limitada também no 13, Agora nessa passagem recente, então é um treinador que sabe trabalhar com baixos orçamentos, Isso me agrada muito. Outra coisa, aí já não me desagrada um pouco, ele sempre falou ao longo das entrevistas, Das passagens, das reportagens, que ele quer fazer o estilo paizão, O família, enfim, como teve a família escolar, e lá nos anos 2000 que deu certo, trouxe o Penta, Ele gosta desse estilo paizão, eu já não gosto tanto, acaba deixando o jogador muito mal acostumado, Gera panela, enfim, eu espero que ele seja um pai mais duro, Ou então seja um pai mais justo, mas quando eu vejo esse papo de estilo paizão, Não me agrada, mas enfim, nem tudo é perfeito, né? Vaguinho Dias não haveria de ser perfeito, E outro ponto do que eu espero, e que eu acho interessante, Talvez até que coubesse na conclusão, mas já estou adiantando agora, Ele e Luciano Mancha vêm de um trabalho no 13 muito interessante, Ah, Mike, o 13 ficou pelo meio do caminho, esbarrou no Itabaiana, Sim, falaremos um pouquinho sobre o 13 agora, Mas, o que eu quero trazer, o que espero dele aqui, Vaguinho e Mancha, eles remontaram o time do 13 em pouco tempo para a Série D do campeonato, Vaguinho e Mancha estão no confiança, e terão pelo menos 3 meses de trabalho, É setembro, outubro e novembro? É isso? 3 meses de trabalho, sabendo a competição que vai disputar, Sabendo os adversários que vão pegar, Tendo um orçamento, por mais limitado que seja, Mas tendo um orçamento para trabalhar em cima, Então, se eles conseguiram montar um time às pressas no 13, Que o time deu ligue, que o time foi bem, E parou no mata-mata do acesso, Eu espero que com o tempo, eles também consigam fazer, Esse bom trabalho no confiança, Então, as expectativas são positivas, As informações que a gente vê, Tanto de quem trabalhou com ele, No Instagram do 13, Pelas reportagens que a gente acha, Aí pela internet, Geralmente é um cara muito bem cristo, De trabalhos elogiáveis, Claro que todo trabalho tem seus problemas, Ele tem um problema no América de Natal, Que eu estou trazendo várias coisas da conclusão para cá, Ele tem um problema no América de Natal, Que o time ia bem, Mas nos clássicos ele perdia, Então ele acabou sendo demitido do América, Indo muito, com números interessantes, Eu lembro vagamente dessa passagem dele, No Mecão, Teve até umas polêmicas, Mas isso me preocupa também um pouco, De ele não saber ser protagonista, Principalmente do que a gente precisa no estadual, Mas isso vai ficar realmente para a conclusão, Vamos falar agora da passagem dele pelo 13, Vamos lá, Vamos falar agora da passagem dele pelo 13, Vamos falar primeiro das coisas boas, A coisa boa que teve foi, O 13 vinha de uma temporada muito desgracenta, Mal na Copa do Nordeste, Perdeu a semifinal do estadual para o Souza, Então o 13, Que já vinha de temporadas ruins, O 13, Ele foi rebaixado, Salvo engano, Em 2020, E desde então não voltou mais para a Série C, Está batendo na trave, Precisa voltar, É um time grande do Nordeste, Faz falta o 13, Pelo menos na Série C, E vinha dessa temporada, Ele chegou, Arrumou o 13, Em pouco tempo, E o 13 foi competitivo, Em determinado momento foi o melhor time da Série D, Depois sofreu com lesões, E acabou perdendo um pouquinho do fôlego, Então, Esse para mim foi o grande mérito dele, De chegar ao 13, Conseguir fazer esse time jogar, Conseguir fazer esse time ter um bom futebol, E assim, Animar a torcida, Agora vamos para os pontos, Agora vamos para o ponto médio, O ponto mais ou menos, Vaguinho é um treinador que ele reza muito na cartilha, De praticamente todos os treinadores que passaram, Aqui pelo Confiança, A exceção talvez do Daniel Paulista, Ele é adepto do 4-3-3 com dois volantes, E nada tira isso dele, Foi assim no 13, E foi assim em praticamente toda a sua carreira, Ainda que ele faça pequenas variações quando necessário, Mas, Quando não é necessário, Ou quando ele precisa ir para um local de conforto, Ele vai acabar no 4-3-3, Isso me desagrada, Porque acaba se tornando uma tática muito manjada, E que foi isso que aconteceu com o 13, Principalmente quando o 13 sofreu com lesões no final, Ele tinha um jogador, Tiaguinho, Que era geralmente a válvula de escape, Sem outras peças, E com algumas ideias meio não tão boas de Vaguinho, Acabou que deixou o jogo do 13 previsível, Era só marcar Tiaguinho, E o time do 13 se acabava, Inclusive, Para muitos que sempre clamam, Esperam a chegada de um meia, No 3 ele teve 3, E não usava direito, Então, É um problema dele realmente fazer, Esse meio campo mais duro, Afinal, Ele esvazia o meio campo, Para botar dois pontos, E acaba botando o meio campo, Com pouco talento, Porque precisa de marcação, Não gosto dessa característica dele, Parece que ele vai levar isso para confiança, Então, Vão se acostumando, Mas isso no 13, Acabou atrapalhando, Na reta final, A minha avaliação, Se algum 13 ano, Tiver assistindo esse vídeo, Pode complementar, É que os desfalques, Atrapalharam mais na reta final, Do que propriamente as cismas, E as teimosias de Vaguinho, Diante disso, Dessa previsibilidade tática, E das faltas, De, E da falta de, De peças, Para complementar ali, Dado que ele conseguiu montar, Um time titular forte, A medida que esse time, Foi se lesionando, E foi se afastando, Os reservas não entraram à altura, O time ficou ainda mais previsível, Só jogando o Mumba, Meu boi, Para tentar que o Alas, Se o Pernambucano resolvesse, Esse é o outro problema, Um pouco chato aí, Da passagem de Vaguinho, Pelo 13, Então, Essas foram as questões, Que eu consegui ali, A pegar, De um comentário aqui, Uma reportagem acular, De coisas que ele fez com o 13, Se ele conseguiu fazer, Essa montagem rápida, De um up no time, De uma forma bem ligeira, Porém, Se atrapalhou um pouquinho, Na questão do, Do, Do cotidiano mesmo, Uma previsibilidade tática, Não soube usar o banco, Ainda que o banco realmente, Fosse aquém, Do que era o titular, Mas o treinador está aí, Para arrumar, Soluções mágicas, Sabe se lá Deus como, Então, Essa é o que a gente viu, Da passagem dele pelo 13, Vamos a nossas conclusões, E o que realmente, Esperar dele no confiança, Bem, Finalmente, O que é que eu acho, De, Vaguinho Dias, Vaguinho Dias, É um bom nome, Está dentro da nossa, Realidade financeira, Felizmente, O futebol hoje, Ele está, Cada vez mais, Inflacionado, E aí, A gente vai ter que se contentar, Mesmo, Com técnicos, É, Se quisermos a experiência, A gente vai ter que pegar técnicos, Topo da série D, E olha, E olha, Então, É dentro do nosso, Está dentro do nosso orçamento, Mas ainda assim, É um bom nome, É um nome experiente, Que vem de várias passagens, Vem de títulos, Acostumado a disputar, Esse nível de competição, Por diversas equipes, É, Vem de um trabalho, Com o nosso diretor de futebol, Que para mim, É muito interessante, Porque eles podem dar, Uma continuidade ao trabalho, Já tem uma sintonia, Então, Podem ali, É, O período de adaptação, Praticamente, Inexiste, Eles só vão continuar, Não vão continuar o trabalho, Com o três, Porque não é o três, É o confiança, Mas, Eles vão continuar, Uma rotina de trabalho, Vai ser muito mais fácil, E deles implementarem, Isso aqui, No confiança, Vem de bons trabalhos, Com o Marcilio Dias, E com o treze, Lembrem-se, Quando eu falo, Bons, Não quer dizer, Ótimos, Então, Ah, O Marcilio, Ele, Parou ali, Na semifinal, Do catarinense, Com o treze, Não conseguiu subir, Ainda assim, São bons resultados, Mas, Não são ótimos, Ótimos, É quando você, Realmente, Alcança algum feito, Algum título, Um acesso, Alguma coisa assim, Mas, Ainda assim, Foram trabalhos, Interessantes, É, A única coisa, Que eu, Boto aqui, Uma grande, Interrogação, Principalmente, Para o estadual, É que, As experiências de Vaguinho, Quando ele precisou ser protagonista, Não foram das melhores, Então, Quando ele, Assume o América do Natal, O América vai muito bem, Contra os times pequenos, É, Muito bem, Não, Mas, Ganha, E, Enfim, É o que se espera, Mas, Chega no clássico, Contra o ABC, Ele não consegue performar, No momento, Luizinho Lopes, Do vídeo, É, No treze, É a mesma coisa, Enquanto o treze, Era ali, O time em reconstrução, Diluído no meio, Da, Da fase de grupos, O treze atropelou, No momento que o treze, Precisou se impor, Impor o tamanho, De sua camisa, Com os times menores, Contra, Como o Autos e Itabaiana, Ele sofreu, Sofreu para passar do Autos, E, Não passou, Do Itabaiana, Então, Essa, Essas experiências, Em não saber ser o protagonista, Me preocupam, Principalmente, No, Campeonato Sergipano, Na série C, É um pouco diferente, Porque a série C, A gente não é, Tão azarão, Mas também não é, O grande protagonista, Então, A gente fica ali, No meio do caminho, Às vezes, Um técnico, Que sabe trabalhar, Com os times underdogs, Pode ser, Que funcione, Na série C, E com certeza, Pode funcionar, Na Copa do Nordeste, A gente já viveu, Essa experiência, Quando fomos, Semifinalistas, Então, Essa é a interrogação, Que eu trago dele, Agora eu espero, A sua opinião, Vou encerrando por aqui, Senão esse vídeo, Fica muito longo, Então é isso, Deixe seu comentário, O que você achou, De Vaguinho Dias, Qual o conselho, Você daria a ele, E, A gente se vê, Em outra oportunidade, Muito obrigado a todos, Saudações proletárias, E,